Meu parceiro Tchelo Montagens Galera de aqui da Banda, tamo junto E que distância cruel Finge o que não importa Seu coração tá em outra e o meu em você Eu não sei o que devo fazer Vou ser longe de mim E eu disfarço que tá tudo bem Pra que fingir desse jeito Se eu não engano ninguém Da saudade eu virei refém Prometi tanta coisa Jurei não te procurar Mas o meu coração tá na mão E o desejo na boca E se eu te ligar de madrugada Com a saudade amarga Sentindo a sua falta E se você tiver acompanhada Desliga e disfarça Eu só liguei pra dizer Eu não consigo te esquecer Meu parceiro patroa é pneus e roda JTF suspensões, tamo junto Estouro pernambucano Que distância tu é Finge o que não importa Um seu coração tá em outra e o meu em você Eu não sei o que devo fazer Eu não sei o que devo fazer Você longe de mim Eu disfarço que tá tudo bem Pra que fingir desse jeito Se eu não engano ninguém Da saudade eu virei refém Eu prometi tanta coisa Jurei não te procurar Mas o meu coração tá na mão E o desejo na boca E se eu te ligar de madrugada Com a saudade amarga Sentindo a sua falta E se você tiver acompanhada Desliga e disfarça Eu só liguei pra dizer Arrocha baixinho gostosinho comigo, vai! E se eu te ligar de madrugada E se você tiver acompanhada Desliga e disfarça Eu só liguei pra dizer Eu não consigo te esquecer E se você temitié Eita, primeiro, pedanobuco, ane, espalho 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 Olha aqui mais um do repertório mais gostoso do Brasil E a banda, hein? Solta, é claro Solta, é claro Solta, é claro Olta, bebê Olta, bebê Repertório de outubro já chegou, gente Eita, repertório É pra se apaixonar Meu parceiro Gabriel, atualizações, Elton da mídia Ouvir falar que você tá de namorado, amor Mas é só passar tempo pra não ficar sozinha Porque seu coração bate por outro cara que sou eu Ouvir falar até que você ficou chorando E se maldizendo o que eu estou fazendo Ficou se reclamando porque vacilou em me perder Mas o orgulho falou mais alto que a paixão Você nega até a morte que não E não me ama e não quer mais voltar Saiba que eu sei que a vida pensa em mim Que é louca por mim E não quer assumir Assume, mulher rocha, vá! Sei que está com a namora Mas a carne é fraca e você quer estar Aqui do meu lar Fiquei sabendo Fiquei sabendo Meu parceiro Lêniton Barbosa Stop Filme, estamos juntos Meu parceiro Patorep News e Rodas Geoteca e suspensões Eita, repertório mais gostoso do Brasil É sentimento A rocha Ouvir falar que você tá de namorado novo Mas é só passar tempo pra não ficar sozinha Porque seu coração bate por outro cara que sou eu Ouvir falar até que você ficou chorando E se maldizando o que eu estou fazendo Ficou se reclamando porque vacilou e me perdeu Mas o orgulho falou mais alto que a paixão E você nega até a morte que não E não me ama e não quer mais voltar Saiba que eu sei que há Ainda pensa em mim E é louca por mim E não quer assumir Sei que está com a namora Não tem problema não, vai Mas a carne é fraca e a novinha quer estar aqui do meu lar A rocha Saiba que eu sei que há Ainda pensa em mim Que é louca por mim E não quer assumir A rocha Sei que está com a namora Mas a carne é fraca e você quer estar aqui do meu lar Fiquei sabendo Fiquei sabendo Mais um do repertório mais gostoso do Brasil Mesmo endereço Mesmo apartamento Mesmo apartamento Em frente à igreja matriz Por isso todo mundo passa E quem nunca passou Não vai passar Já tô dizendo Já tô dizendo aos meus amigos Calma que eu não vou virar Já virei Me apaixonei Perdidamente Perdidamente E o que eu pensei É que daqui pra frente A rocha Vai ser nossa cidade Nosso telefone Nosso endereço Nosso apartamento Sabe aquela igreja Tô aqui na frente Imaginando chuva de arroz Vai ser nossa cidade Sabe aquela igreja A rocha A rocha A rocha Eita repertório Não mudei de cidade Nem de telefone Só escolhe ser feliz É o mesmo O mesmo apartamento Mesmo endereço Em frente à igreja matriz Por isso todo mundo passa E quem é o mais forte Um dia vai passar Já tô dizendo aos meus amigos Calma que eu não vou virar Já virei Me apaixonei Perdidamente Na mente E o que eu pensei É que daqui pra frente A rocha Vai ser nossa cidade Nosso telefone O nosso endereço O nosso apartamento Sabe aquela igreja Tô aqui na frente Imaginando chuva de arroz Vai ser nossa cidade A rocha Sabe aquela igreja Imaginando chuva de arroz Hei, pressão Vai ser nossa frase Pra mais uma rocha Sorriso Edson Ribeiro Oh, Perna하겠습니다 É sentimento Pode mais uma Eu não sei o que passo Te quero em meus braços Mas ela não quer Vivo só pensando nela Chorando por ela Eita mulher Eu não sei o que passo Te quero em meus braços Mas ela não quer Vivo só pensando nela Chorando por ela Eita mulher Eu te dei meu amor Você me machucou Não posso mais ficar Sem ter o teu calor Isso é ingratidão O que você me fez Mas se for por amor Sofro outra vez Eu te dei meu amor Você me machucou Não posso mais ficar Sem ter o teu calor Isso é ingratidão O que você me fez Mas se for por amor Eu não sei o que passo Te quero em meus braços Mas ela não quer Vivo só pensando nela Chorando por ela Eita mulher Eu não sei o que passo Te quero em meus braços Mas ela não quer Vivo só pensando nela Chorando por ela Eita mulher Eu te dei meu amor Você me machucou Sem ter o teu calor Você é ingratidão O que você me fez Mas se for por amor Sofro outra vez O repertório mais humano Do Brasil Pode beber Pode beber Pode beber Mais um repertório Pode beber Pode beber Tá difícil pra mim, amor Não me ajuda a superar O nosso amor O nosso amor é lindo Mas tem muitos vinhos Para atrapalhar Não tá difícil pra mim, amor Não me ajuda a superar O nosso amor é lindo Mas tem muitos vinhos Para atrapalhar Seu pai não quer Sua mãe me xinga Mas eu te amo demais, menina Seu pai não quer Seu pai não quer Sua mãe me xinga Mas eu te amo demais, menina Me chama de vagabundo Porque no meu mundo Eu quero só nós dois E vamos se amar Viver momentos bons Sem pensar no depois Tu me chama de vagabundo Porque no meu mundo Eu quero só nós dois E vamos se amar Viver momentos bons Sem pensar no depois Pode beber Sucesso, banda montagem Tá difícil pra mim, amor Não me ajuda a superar O nosso amor é lindo Mas tem muitos vinhos Para atrapalhar Tá difícil pra mim, amor Não me ajuda a superar O nosso amor é lindo Mas tem muitos vinhos Para atrapalhar Seu pai não quer Sua mãe me xinga Mas eu te amo demais, menina Seu pai não quer Sua mãe me xinga Mas eu te amo demais, menina Me chamam de vagabundo Porque no meu mundo Eu quero só nós dois E vamos se amar Viver momentos bons Sem pensar no depois Eles me chamam de vagabundo Porque no meu mundo Eu quero só nós dois E vamos se amar Viver momentos bons Sem pensar no depois Me chamam de vagabundo Porque no meu mundo Eu quero só nós dois Porque no meu mundo Eu quero só nós dois E vamos se amar Viver momentos bons Sem pensar no depois Pode beber, velho E a banda Só uma da classe Pode beber, velho Pode beber, velho Pode beber mais um O nosso amor é lindo, mas tem muitos vinhos para atrapalhar Não tá difícil pra mim, amor, não me ajude a superar O nosso amor é lindo, mas tem muitos vinhos para atrapalhar Seu pai não quer, sua mãe me xinga, mas eu te amo demais, menina Seu pai não quer, sua mãe me xinga, mas eu te amo demais, menina Me chama de vagabundo porque no meu mundo eu quero só nós dois E vamos se amar, viver momentos bons sem pensar no devor Tu me chama de vagabundo porque no meu mundo eu quero só nós dois E vamos se amar, viver momentos bons sem pensar no devor Sucesso, banda montagem Tá difícil pra mim, amor, não me ajude a superar O nosso amor é lindo, mas tem muitos vinhos para atrapalhar Tá difícil pra mim, amor, não me ajude a superar O nosso amor é lindo, mas tem muitos vinhos para atrapalhar Seu pai não quer, sua mãe me xinga, mas eu te amo demais, menina Seu pai não quer, seu pai não quer, seu pai não quer, sua mãe me xinga, mas eu te amo demais, menina Me chamam de vagabundo porque no meu mundo eu quero só nós dois E vamos se amar, viver momentos bons sem pensar no devor Eles me chamam de vagabundo porque no meu mundo eu quero só nós dois E vamos se amar, viver momentos bons sem pensar no devor Me chamam de vagabundo porque no meu mundo eu quero só nós dois Porque no meu mundo eu quero só nós dois E vamos se amar, viver momentos bons sem pensar no devor Pode beber, velho E a banda, Sonderclass Mais um do repertório mais romântico do Brasil Edson Ribeiro Edson Ribeiro Edson Ribeiro O Pernambucano Pode beber, velho Eu não sei o que faço, te quero em meus braços, mas ela não quer Vivo só pensando nela, chorando por ela Eita mulher Eu não sei o que passo, te quero em meus braços Mas ela não quer Vivo só pensando nela, chorando por ela Eita mulher Eu te dei meio amor, você me machucou Não posso mais ficar sem ter o teu calor Isso é ingratidão, o que você me fez Mas se for por amor, sofro outra vez Eu te dei meio amor, você me machucou Não posso mais ficar sem ter o teu calor Isso é ingratidão, o que você me fez Mas se for por amor, sofro outra vez É pra tomar caixa Ao vivo é melhor Eu não sei o que passo, te quero em meus braços Mas ela não quer Vivo só pensando nela, chorando por ela Eita mulher Eu te dei meio amor, você me machucou Não posso mais ficar sem ter o teu calor Isso é ingratidão, o que você me fez Mas se for por amor, sofro outra vez Eu te dei meio amor, você me machucou Sem ter o teu calor Isso é ingratidão, o que você me fez Mas se for por amor, sofro outra vez O repertório mais humano do Brasil Repertório de outubro já chegou, gente Eita repertório É pra se apaixonar Meu parceiro Gabriel, atualizações, Elton da mídia Parceiro Júlio Magnata Tamo junto Esse toradinho da mídia Ouvi falar que você tá de namorado, amor Mas é só passar tempo pra não ficar sozinho Porque seu coração bate por outro cara que sou eu Ouvi falar até que você ficou chorando E se maldizendo o que eu estou fazendo Ficou se reclamando porque vacilou em me perder Mas o orgulho Falou mais alto que a paixão Você nega até a morte que não E não me ama e não quer mais voltar Saiba que eu sei Que a vida pensa em mim Que é louca por mim E não quer assumir Assume mulher rocha, vai Sei que está com a namora Mas a carne é fraca E você quer estar Aqui do meu lar Fiquei sabendo Meu parceiro Lêniton Barbosa Stop Filmes Tamo junto Meu parceiro Patorep News e Rodas Geoteca e Suspensões Eita repertório O mais gostoso do Brasil É sentimento A rocha Ouvir falar que você está de namorado novo Mas essa passa tempo Pra não ficar sozinha Porque seu coração bate por outro cara que sou eu Ouvir falar até que você ficou chorando E se maldizando O que eu estou fazendo Ficou se reclamando Porque vacilou e me perdeu Mas o orgulho Falou mais alto que a paixão E você nega até a morte Que não E não me ama E não quer mais voltar Saiba que eu sei que há Ainda pensa em mim E é louca por mim E não quer assumir Sei que está com a namora Mas a carne é fraca E a novinha quer estar aqui do meu lado Saiba que eu sei que há Ainda pensa em mim E é louca por mim E não quer assumir A rocha Sei que está com a namora Mas a carne é fraca E você quer estar aqui do meu lado Fiquei sabendo Edson Ribeiro Pernambucano Repertório de sofrimento É o mais gostoso do Brasil 10 e 7 trabalhando Todos os cabareiros Arrocha gostosinho E a banda Solta a clave Borde mais um lá Mais um do repertório mais gostoso do Brasil Edson Ribeiro Ô Pernambucano Bora rochando Bora rochando É romantismo Não poder de ensinar Nem de telefone Só escolho ser feliz É o mesmo endereço O mesmo apartamento Em frente à igreja matriz Por isso todo mundo passa E quem nunca passou Não vai passar Já tô dizendo aos meus amigos Calma que eu não vou virar Já virei Me apaixonei Perdidamente E o que eu pensei É que daqui pra frente Arrocha vai ser nossa cidade Nosso telefone Nosso endereço Nosso apartamento Sabe aquela igreja Já tô aqui na frente Imaginando chuva de arroz Vai ser nossa cidade Sabe aquela igreja A rocha, menino Eita, repertório Não mudem de cidade Nem de telefone Só escolho ser feliz É o mesmo O mesmo apartamento O mesmo endereço Em frente à igreja matriz Por isso todo mundo passa E quem é o mais forte Um dia vai passar Já tô dizendo aos meus amigos Calma que eu não vou virar Já virei, meu gente Me apaixonei Peridamente E o que eu pensei É que daqui pra frente Arrocha Vai ser nossa cidade Nosso telefone Nosso endereço Nosso apartamento Sabe aquela igreja Já tô aqui na frente Imaginando chuva de arroz Vai ser nossa cidade A rocha Sabe aquela igreja Imaginando chuva de arroz Uou 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 Eita, repertório Guardem mais uma rocha Rocha, rena É de sorripeiro O plus bem vovador É sentimento Guardem mais uma Meu parceiro Tchelo Montagens Galera de aqui da Banda, tamo junto E que distância cruel Finge o que não importa Seu coração tá em outra e o meu em você Eu não sei o que devo fazer Você longe de mim Eu disfarço que tá tudo bem Pra que fingir desse jeito Se eu não engano ninguém Da saudade eu virei refém Prometi tanta coisa Jurei não te procurar Mas o meu coração tá na mão E o desejo na boca E se eu te ligar de madrugada Com a saudade amarga Sentindo a sua falta E se você tiver acompanhada Desliga e disfarça Eu só liguei pra dizer Eu não consigo te esquecer Meu parceiro patroa é pneu e roda JTF suspensões, tamo junto Estouro pernambucano Que distância cruel Finge o que não importa O seu coração tá em outra e o meu em você Eu não sei o que devo fazer Você longe de mim Eu disfarço que tá tudo bem Pra que fingir desse jeito Se eu não engano ninguém Da saudade eu virei refém Eu prometi tanta coisa Jurei não te procurar Mas o meu coração tá na mão E o desejo na boca E se eu te ligar de madrugada Com a saudade amarga Sentindo a sua falta E se você tiver acompanhada Desliga e disfarça Eu só liguei pra dizer Arrocha baixinho gostosinho comigo, vai! E se eu te ligar de madrugada E se eu te ligar de madrugada E se você tiver acompanhada Desliga e disfarça Eu só liguei pra dizer Eu não consigo te esquecer Ei, Edson Ribeiro, Pernambucano Pode beber, pode beber, pode beber Eu não sei o que passo Te quero em meus braços Mas ela não quer Vivo só pensando nela Chorando por ela Eita, mulher! Eu não sei o que passo Eu não sei o que passo Te quero em meus braços Mas ela não quer Vivo só pensando nela Chorando por ela Eita, mulher! Eu te dei meu amor Você me machucou Não posso mais ficar Sem ter o teu calor Isso é ingratidão O que você me fez Mas se for por amor Sou por outra vez Eu te dei meu amor Você me machucou Não posso mais ficar Sem ter o teu calor Isso é ingratidão O que você me fez Mas se for por amor Sou por outra vez É pra tomar pra chance Ao vivo é melhor Eu não sei o que passo Te quero em meus braços Mas ela não quer Vivo só pensando nela Chorando por ela Eita, mulher! Eu não sei o que passo Te quero em meus braços Mas ela não quer Vivo só pensando nela Chorando por ela Eita, mulher! Eu te dei meu amor Você me machucou Não posso mais ficar Sem ter o teu calor Isso é ingratidão O que você me fez Mas se for por amor Sou por outra vez Eu te dei meu amor Você me machucou Não posso mais ficar Sem ter o teu calor Isso é ingratidão O que você me fez Mas se for por amor Sou por outra vez Eu te dei meu amor Eu te dei meu amor Você me machucou Sem ter o teu calor Deus é ingratidão O que você me fez Mas se for por amor Sou por outra vez O que você me fez O que você me fez Do Brasil Meu parceiro Tchelo Montagens Galera de aqui da banda Tamo junto Eu te dei meu amor Eu te dei meu amor Eu te dei meu amor Pra que fingir desse jeito Se eu não engano ninguém Da saudade eu virei refém Prometi tanta coisa Jurei não te procurar Mas o meu coração Mas o meu coração tá na mão E o desejo na boca E se eu te ligar de madrugada Com a saudade amarga Sentindo a sua falta E se você tiver Acompanhada Desliga e disfarça Eu só liguei pra dizer E eu não consigo te esquecer Meu parceiro Patro É pneus e roda J.F. Suspensões Tamo junto Estouro Pernambucano Em distância tu é Finge o que não me importa O seu coração tá em outra E o meu em você Eu não sei o que devo fazer Você longe de mim Eu desfaço que tá tudo bem Pra que fingir desse jeito Se eu não engano ninguém Da saudade eu virei refém Eu prometi tanta coisa Jurei não te procurar Mas o meu coração tá na mão E o desejo na boca E se eu te ligar de madrugada Com a saudade amarga Sentindo a sua falta E se eu te ligar de madrugada Desliga e disfarça Eu só liguei pra dizer Arrocha baixinho gostosinho comigo Vai! E se eu te ligar de madrugada E se você tiver acompanhada Desliga e disfarça Eu só liguei pra dizer Eu não consigo te esquecer Eu não consigo te esquecer Ei, canta-se de beiro Penabucano Pode beber, né? E a banda, hein? Solta é claro Pode beber Pode beber, né? Pode beber, né? Pode beber, né? Mais um do repertório Não tá difícil pra mim, amor Não me ajuda a superar O nosso amor é lindo Mas tem muitos pinhos para atrapalhar Não tá difícil pra mim, amor Não me ajuda a superar O nosso amor é lindo Mas tem muitos pinhos para atrapalhar Seu pai não quer Sua mãe me xinga Mas eu te amo demais, menina Seu pai não quer Sua mãe me xinga Mas eu te amo demais, menina Me chamar de vagabundo Porque no meu mundo eu quero só nós dois E vamos se amar Viver momentos bons Sem pensar no depois Tu me chamar de vagabundo Porque no meu mundo eu quero só nós dois E vamos se amar Viver momentos bons Sem pensar no depois Tá difícil pra mim, amor Não me ajuda a superar O nosso amor é lindo Mas tem muitos pinhos para atrapalhar Tá difícil pra mim, amor Não me ajuda a superar O nosso amor é lindo Mas tem muitos pinhos para atrapalhar Seu pai não quer Sua mãe me xinga Mas eu te amo demais, menina Seu pai não quer Seu pai não quer Seu pai não quer Seu pai não quer Sua mãe me xinga Seu pai não quer Sua mãe me xinga Mas eu te amo demais, menina Seu pai não quer Sua mãe me xinga Mas eu te amo demais, menina Me chamam de vagabundo Porque no meu mundo eu quero só nós dois E vamos se amar Viver momentos bons Sem pensar no depois Eles me chamam de vagabundo Porque no meu mundo eu quero só nós dois E vamos se amar Viver momentos bons Sem pensar no depois Me chamam de vagabundo Porque no meu mundo eu quero só nós dois Porque no meu mundo eu quero só nós dois E vamos se amar Viver momentos bons Sem pensar no depois Oh, baby, velho E a banda, Sondaglásse Mais um do repertório mais gostoso do Brasil Édice Ribeiro, ô, Pernambucano Mais um do repertório mais gostoso do Brasil Édice Ribeiro, ô, Pernambucano Édice Ribeiro, ô, Pernambucano Bora roxando, bora roxando, velho É romantismo Não pudei de cidade Nem de telefone Só escolho ser feliz É o mesmo endereço O mesmo apartamento Em frente à igreja matriz Por isso todo mundo passa E quem nunca passou E quem nunca passou Não vai passar Já tô dizendo aos meus amigos Calma que eu não vou virar Já pudei Já pudei Me apaixonei Perdidamente E o que eu pensei É que daqui pra frente A rocha, velho Vai ser nossa cidade E o nosso telefone O nosso endereço O nosso apartamento Sabe aquela igreja Tô aqui na frente Imaginando chuva de arroz Vai ser nossa cidade Sabe aquela igreja A rocha, menino Eita, repertório Sabe aquela igreja A rocha, menino Eita, repertório Não mudei Nem de cidade Nem de telefone Só escolho ser feliz É o mesmo O mesmo apartamento O mesmo endereço Em frente à igreja matriz Por isso todo mundo passa E quem é o mais forte Um dia vai passar Já tô dizendo aos meus amigos Calma que eu não vou virar Já pudei Peridamente Na mente E o que eu pensei É que daqui pra frente A rocha Vai ser nossa cidade Nosso telefone O nosso endereço O nosso apartamento Sabe aquela igreja Tô aqui na frente Imaginando chuva de arroz Vai ser nossa cidade Sabe aquela igreja Sabe aquela igreja Imaginando chuva de arroz Uh, 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 uh Repertório de outubro já chegou, gente Eita, repertório É pra se apaixonar Meu parceiro Gabriel, atualizações, Elton da mídia Parceiro Júlio Magnata Tamo junto Estouradinho da mídia Ouvi falar que você tá de namorado, amor Mas é só passar tempo pra não ficar sozinha Porque seu coração bate por outro cara que sou eu Ouvi falar até que você ficou chorando E se maldizendo o que eu estou fazendo Ficou se reclamando porque vacilou e me perdeu Mas o orgulho Valor mais alto que a paixão Você nega até a morte que não E não me ama e não quer mais voltar Saiba que eu sei que a vida pensa em mim Que é louca por mim E não quer assumir Assume mulher rocha, vá Sei que está com a namora Sei que está com a namora Mas a carne é fraca e você quer estar Aqui do meu lar Fiquei sabendo Fiquei sabendo Fiquei sabendo E não quero fazer Fiquei sabendo Fiquei sabendo Fiquei sabendo Fiquei sabendo Falou mais alto que a paixão E você nega até a morte que não E não me ama e não quer mais voltar Saiba que eu sei que ainda pensa em mim E é louca por mim E não quer assumir Sei que está com namorado Mas a carne é fraca e a novinha quer estar aqui do meu lado Saiba que eu sei que ainda pensa em mim E é louca por mim E não quer assumir a rocha Sei que está com namorado Mas a carne é fraca e você quer estar aqui do meu lado Fiquei sabendo Edson Ribeiro Pernambucano, repertório e sofrimento mais gostoso do Brasil Na rocha gostosinha Mais um do repertório mais romântico do Brasil Edson Ribeiro Eu não sei o que faço, te querem meus braços, mas ela não quer Eu não sei o que faço, te querem meus braços, mas ela não quer Eu te dei meu amor, você me machucou Não posso mais ficar sem ter o teu calor Isso é ingratidão O que você me fez, mas se for por amor, sofro outra vez Eu te dei meu amor, você me machucou Não posso mais ficar sem ter o teu calor Isso é ingratidão O que você me fez, mas se for por amor, sofro outra vez Eu não sei o que faço, te querem meus braços, mas ela não quer Vivo só pensando nela, chorando por ela Eita mulher Eu não sei o que faço, te querem meus braços, mas ela não quer Vivo só pensando nela, chorando por ela Eita mulher Eu te dei meu amor, você me machucou Não posso mais ficar sem ter o teu calor Isso é ingratidão O que você me fez, mas se for por amor, sofro outra vez Eu te dei meu amor, você me machucou Não posso mais ficar sem ter o teu calor Isso é ingratidão O que você me fez, mas se for por amor, sofro outra vez Eu te dei meu amor, você me machucou Não posso mais ficar sem ter o teu calor Isso é ingratidão O que você me fez, mas se for por amor, sofro outra vez O repertorio mais amado do Brasil Meu parceiro Tchelo Montagens Galera de aqui da Banda, tamo junto Isso aí E que distância cruel Finge o que não importa Seu coração tá em outra e o meu em você Eu não sei o que devo fazer Você longe de mim Eu disfarço que tá tudo bem Pra que fingir desse jeito Se eu não engano ninguém Da saudade eu virei refém Prometi tanta coisa Jurei não te procurar Mas o meu coração tá na mão E o desejo na boca E se eu te ligar De madrugada Com a saudade amarga Sentindo a sua falta E se você tiver Acompanhada Desliga e disfarça Eu só liguei pra dizer Eu não consigo te esquecer Meu parceiro Patorep, Deus e roda JTF, suspensões Estamos de um a todo História, Pernambucana Que distância cruel Finge o que não me importo O seu coração tá em outra E o meu em você Eu não sei o que devo fazer Você longe de mim Eu disfarço que tá tudo bem Pra que fingir desse jeito Se eu não engano ninguém Da saudade eu virei refém Eu prometi tanta coisa Jurei não te procurar Mas o meu coração tá na mão E o desejo na boca E se eu te ligar E se eu te ligar De madrugada Com a saudade amarga Sentindo a sua falta E se eu te ligar E se eu te ligar Desliga e disfarça Eu só liguei pra dizer Arrocha baixinho gostosinho comigo Vai! E se eu te ligar De madrugada E se você tiver Acompanhada Desliga e disfarça Eu só liguei pra dizer Eu não consigo te esquecer Eu não consigo te esquecer Não tá difícil pra mim, amor Não me ajude a superar O nosso amor é lindo Mas tem muitos espinhos Para atrapalhar Não tá difícil pra mim, amor Não me ajude a superar O nosso amor é lindo Mas tem muitos espinhos Para atrapalhar Seu pai não quer Sua mãe me xinga Mas eu te amo demais, menina Seu pai não quer Sua mãe me xinga Mas eu te amo demais, menina Me chama de vagabundo Porque no meu mundo Eu quero só nós dois E vamos se amar Viver momentos bons Sem pensar no depois Tu me chama de vagabundo Porque no meu mundo Eu quero só nós dois E vamos se amar Viver momentos bons Sem pensar no depois Pode beber, menina Pode beber, menina Sucesso, banda montagem Tá difícil pra mim, amor Não me ajude a superar O nosso amor é lindo Mas tem muitos espinhos Para atrapalhar Tá difícil pra mim, amor Não me ajude a superar O nosso amor é lindo Mas tem muitos espinhos Para atrapalhar Seu pai não quer Sua mãe me xinga Mas eu te amo demais, menina Seu pai não quer Sua mãe me xinga Mas eu te amo demais, menina Me chama de vagabundo Porque no meu mundo Eu quero só nós dois E vamos se amar Viver momentos bons Sem pensar no depois Eles me chamam de vagabundo Porque no meu mundo Eu quero só nós dois E vamos se amar Viver momentos bons Sem pensar no depois Me chamam de vagabundo Porque no meu mundo Eu quero só nós dois Parceiro Douglas Budimacas Barão da moda, tamo junto Patro da filha de rodas Parceiro Cabeixão da borracharia Porque no meu mundo Eu quero só nós dois E vamos se amar Viver momentos bons Sem pensar no depois Ó, bebê, velho Ó, bebê, velho Bora rochando, bora rochando Bora rochando, bora rochando, velho É romantia, é romantia Não mudei de cidade Nem de telefone Só escolhi ser feliz É o mesmo endereço O mesmo apartamento Em frente à igreja matriz Por isso todo mundo Por isso todo mundo não passa E quem nunca passou Não vai passar Já tô dizendo aos meus amigos Calma Só que eu não vou virar Já pirei Já pirei Me apaixonei Perdida a mente Perdida a mente E o que eu pensei É que daqui pra frente A rocha verde Vai ser nossa cidade Nosso telefone Nosso endereço Nosso apartamento Sabe aquela igreja Já tô aqui na frente Imaginando chuva de arroz Vai ser nossa cidade Sabe aquela igreja A rocha, menino Eita, repertório Não mudei de cidade Nem de telefone Só escolhi ser feliz É o mesmo O mesmo apartamento O mesmo endereço Em frente à igreja matriz Por isso todo mundo passa E quem é o mais forte Um dia vai passar Já tô dizendo aos meus amigos Calma Que eu não vou virar Já pirei Me apaixonei Perdida a mente Na mente E o que eu pensei É que daqui pra frente A rocha Vai ser nossa cidade Nosso telefone O nosso endereço Nosso apartamento Sabe aquela igreja Tô aqui na frente Imaginando chuva de arroz Vai ser nossa cidade A rocha Sabe aquela igreja Imaginando chuva de arroz Oh, 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 oh Eita, repertório Guarda mais uma Arrasta, rocha, rocha Edson Ribeiro Oh, Fernando Ibrahim É sentimento Guarda mais uma Repertório de outubro já chegou, gente Eita, repertório É pra se apaixonar Meu parceiro Gabriel, atualizações, Elton da mídia Ouvir falar que você tá de namorado, amor Mas é só passar tempo pra não ficar sozinha Porque seu coração bate por outro cara, quem sou eu? Ouvir falar até que você ficou chorando E se maldizendo o que eu estou fazendo Ficou se reclamando porque vacilou em me perder Mas o orgulho, valor mais alto que a paixão Você nega até a morte que não E não me ama e não quer mais voltar Saiba que eu sei que a vida pensa em mim Que é louca por mim E não quer assumir Assume, mulher rocha, vá! Sei que está com a namora Mas a carne é fraca E você quer estar aqui do meu lado Fiquei sabendo Meu parceiro Lêniton Barbosa Stop Filme, estamos juntos Meu parceiro Patorep News e Rodas Geotrap, suspensões Eita, repertório mais gostoso do Brasil É sentimento A rocha Ouvir falar que você tá de namorado novo Mas é só passar tempo pra não ficar sozinha Porque seu coração bate por outro cara, quem sou eu? Ouvir falar até que você ficou chorando E se maldizando o que eu estou fazendo Ficou se reclamando porque vacilou em me perder Mas o orgulho, valor mais alto que a paixão E você nega até a morte que não E não me ama e não quer mais voltar Saiba que eu sei que há Ainda pensa em mim E é louca por mim E não quer assumir Sei que está com a namora Mas a carne é fraca E a novinha quer estar aqui do meu lado A rocha Saiba que eu sei que há Ainda pensa em mim Que é louca por mim E não quer assumir A rocha Sei que está com a namora Mas a carne é fraca E você quer estar aqui do meu lado Fiquei sabendo Fiquei sabendo Mais um do repertório mais romântico do Brasil Edson Ribeiro Edson Ribeiro O Pernambucano Pode beber Eu não sei o que faço Eu não sei o que faço Te quero das minhas Te quer com a namoro E os meus braços Mas ela não quer Vivo só pensando nela Chorando por ela, eita mulher Eu te dei meu amor, você me machucou Não posso mais ficar sem ter o teu calor Isso é ingratidão, o que você me fez Mas se for por amor, sofro outra vez Eu te dei meu amor, você me machucou Não posso mais ficar sem ter o seu calor Isso é ingratidão, o que você me fez Mas se for por amor, sofro outra vez Eu não sei o que passo, te quero em meus braços Mas ela não quer Vivo só pensando nela, chorando por ela Eita mulher Eu não sei o que passo, te quero em meus braços Mas ela não quer Vivo só pensando nela, chorando por ela Eita mulher Eu te dei meu amor, você me machucou Não posso mais ficar sem ter o teu calor Isso é ingratidão, o que você me fez Mas se for por amor, sofro outra vez Eu te dei meu amor, você me machucou Não posso mais ficar sem ter o teu calor Isso é ingratidão, o que você me fez Mas se for por amor, sofro outra vez Eu te dei meu amor, você me machucou Sem ter o teu calor Isso é ingratidão, o que você me fez Mas se for por amor, sofro outra vez O repertório mais humano do Brasil O repertório de outubro já chegou, gente Eita repertório É pra se apaixonar Meu parceiro Gabriel, atualizações Elton da mídia Parceiro Júlio Magnata Tamo junto Esse toradinho da mídia Ouvi falar que você tá de namorado Mas é só passar tempo Pra não ficar sozinha Porque seu coração bate por outro cara Quem sou eu Ouvi falar até que você ficou chorando E se maldizendo O que eu estou fazendo Ficou se reclamando Porque vacilou em me perder Mas o orgulho Falou mais alto que a paixão Você nega até a morte que não E não me ama E não quer mais voltar Saiba que eu sei Que a vida A vida pensa em mim Que é louca por mim E não quer assumir Assume mulher rocha, vá Sei que está com a namora Mas a carne é fraca E você quer estar Aqui do meu lar Fiquei sabendo Meu parceiro Lêniton Barbosa Stop Filme Tamo junto Meu parceiro Patorep News e Rodas J.F. Suspensões Eita, repertório Mais gostoso do Brasil É sentimento A rocha Ouvir falar que você está de namorado novo Mas essa passa tempo Pra não ficar sozinha Porque seu coração bate por outro cara Que sou eu Ouvir falar até que você ficou chorando E se maldizendo O que eu estou fazendo Ficou se reclamando Porque vacilou em me perder Mas o orgulho Falou mais alto que a paixão E você nega até a morte que não E não me ama E não quer mais voltar Saiba que eu sei que há Ainda pensa em mim Que é louca por mim E não quer assumir A rocha Sei que está com namorado Nem problema não Mas a carne é fraca E a novinha quer estar aqui do meu lado A rocha Saiba que eu sei que há Ainda pensa em mim Que é louca por mim E não quer assumir A rocha Sei que está com namorado Mas a carne é fraca E você quer estar aqui do meu lado Fiquei sabendo Na rocha gostosinha Mais um do repertório mais romântico do Brasil Edson Ribeiro O Pernambucano Pode beber Eu não sei o que faço Te quero em meus braços Mas ela não quer Vivo só pensando nela Chorando por ela Eita mulher Eu não sei o que faço Te quero em meus braços Mas ela não quer Vivo só pensando nela Chorando por ela Eita mulher Eu te dei meu amor Você me machucou Não posso mais ficar sem ter o teu calor Isso é ingratidão O que você me fez Mas se for por amor Sofro outra vez Eu te dei meu amor Você me machucou Não posso mais ficar Sem ter o teu calor Isso é ingratidão Isso é ingratidão O que você me fez Mas se for por amor Eita mulher Eita mulher Eu não sei o que faço Eu não sei o que faço Te quero em meus braços Mas ela não quer Mas ela não quer Vivo só pensando nela Chorando por ela Eita mulher Eu te dei meu amor Você me machucou Não posso mais ficar Sem ter o teu calor Isso é ingratidão O que você me fez Mas se for por amor Sofro outra vez Eu te dei meu amor Você me machucou Não posso mais ficar Sem ter o teu calor Isso é ingratidão O que você me fez Mas se for por amor Sofro outra vez Eu te dei meu amor Você me machucou Sem ter o teu calor Isso é ingratidão O que você me fez Mas se for por amor Sofro outra vez O repertório mais amante Eu te dei meu amor Eu te dei meu amor Eu te dei meu amor